E essa aqui como é que faz? Eu uso DLT, estilo DLT Quando ela chega para o baile Que vigi de unidade Ela é tipo paniquete Está aqui na capa da sexo poderosa Onde ela passa com a moda Onde eu passei com a moda Mesmo a dor da mente, cuidaram, souberam, tequila, enxonorada Se essa mina é chapa quente, bandido experiente Entra em cena, rouba a cena E do Camaro ela, sem nada o Camaro ela Maiane Rodrigues é a melhor robo de rio do Brasil Meu padrão já é o Juiz Massaclodide Tem de mal, tem de cem, pode chamar que eles vêm Outra causa, zum, 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 a robo de rio de rio É na porta Ela só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso Por um desulho queimado, tem arma em black O perfume de um antigo, tem batom Tem maniazinho Só pra reta, caimbar, só pra reta, caimbar Já, 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 já Legenda Adriana Zanotto